Manuela D'Ávila será candidata à Prefeitura de Porto Alegre. Ela que já foi vereadora de Porto Alegre, deputada federal do Rio Grande do Sul. Quais caminhos nós queremos tomar para reconstruir a nossa cidade? Manu vai ser prefeita! Manu vai ser prefeita! Uma de nós vai ser prefeita. Manuela é uma de nós, nasceu aqui, em Porto Alegre. Filha de uma mulher forte, juíza, e de um professor. Filha da Ana Lúcia e do Alfredo. Ela sempre teve esse lado dela voltado, lembra? Essa questão do social, da injustiça. Nós não nos conformamos com a ideia de que existem crianças que são como a minha filha e outras crianças que não têm acesso a absolutamente nada. A quarta de cinco filhos, irmã carinhosa e protetora. Mãe da Laura, madrasta do Gui, esposa do Duca. Ela é mestra em políticas públicas. Ela foi a primeira a fazer muitas coisas. A mais jovem vereadora, a deputada mais votada. Me sinto ofendida como milhares de mulheres brasileiras são ofendidas cotidianamente por essa cultura machista. Ela enfrentou uma campanha presidencial com a filha nos braços. E essa é uma luta que ela é muito forte, muito bonita em toda a sua trajetória. Uma mulher que está fazendo a diferença, está se posicionando. Para mim a Manu é como um sonho. Quando eu crescer eu quero ser que nem a Manu. Quando ela fala que luta por nós, quer dizer que ela não vai deixar ninguém para trás. E assim, isso está nela, é o que ela é. Ela luta por todo mundo que não tem voz. Eu estou falando de alguém que luta pelas mulheres, pelos jovens, pelos negros. Pela comunidade LGBT, por todo mundo. Luta por mim, luta por cada cidadão, por cada cidadã, luta pelos nossos direitos. É uma doce figura e dura quando precisa e firme nas suas convicções. Ela nos vê, ela nos ouve, ela sabe que todo mundo importa. E aí filha, tu também quer ser prefeita de Porto Alegre? E aí filha, tu também quer ser prefeita de Porto Alegre?